Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo de hoje te conferem mais uma aventura de H1Z1, galera, Just Survive! E dessa vez eu nasci no servidor Abomination, o servidor mais lotado. E antes de começar o jogo, cara, eu vi que você mandou uma atualização nova, hoje no dia 28 de abril, dizendo que os spawn points, quando você dá um barra spawn pra renascer, mudou. Agora tá mais perto das cidades de Lonnie Pine, Cranberry, Pleasant, Bubas, e tá cheio de zumbi agora, meu Deus do céu, calma aí. Vamos cuidar de cada um aqui, calma aí, vem cá, meu irmão. E vocês estão vendo que eu tô com 40 de life, cara? Sabe por que que eu tô assim? Não, não foi zumbi não, cara, foi justamente player. Eu tava aqui parado, testando o som do jogo, do microfone, estava tudo legal e o cara começou a me dar porrada, velho. Aí quando eu fui ver eu tava quase morrendo, eu tive que pegar o Mark Flash e matar o cara. Mas tudo bem, vamos seguindo aqui, tamo em 3, perto de Ranchito, Taquito. E vamos chegar lá, cara, pra tentar achar alguma coisa. Arma, treta, treta, treta. E vamos matar essa zumbizada aqui. Me falaram que os zumbis agora tão dropando... Ai! Tão batendo pra caralho, mas tão dropando item bom. Calma aí, vem zumbi, vem zumbi. Ah, danado, ah, danado. Caralho, mais um, meu Deus. Tem muito zumbi aqui na ponta, meu Deus, cara, que loucura. Calma, corre. Virou. Cacete, não! Ai, meu Deus! Como assim, zumbizada? Não! Ai, caralho! Que derrota, cara! Nossa! Entrei com a herda de life e dois zumbis me pegaram, cara. Que loucura, vamos lá. Parece que eu nunca joguei esse jogo na minha vida. Primeira vez que eu tô jogando. Olha só como é que o spawn tá bem melhor, cara. Ele tá nascendo pertinho dos lugares, assim, buba. Isso facilita muito a vida dos jogadores novos e jogadores casuais, assim, né? Que não tem tanta... Que não entram tanto. Mas pra quem já conhece o mapa de COE salteado, cara, isso nunca foi problema, né? Mas vamos em frente. Vamos em frente. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Dessa vez a gente vai direito. Com 100% de vida. Sem zumbi na sacola. E com mais atenção, por favor, andarilho. Geralmente aqui tem spawn de carro. Vamos dar uma olhada, cara. Vou passar naquela casa ali primeiro. Porque aquela casinha ali costuma ter bastante coisa boa. Até de noite a lua nos ilumina. Deixa eu fazer o arquivo flecha logo. Se der algum problema, né? A gente já tem uma... Uma mini arma. Mini arma. Arma de índio. Beleza. Tem base pra caramba, cara. Eu vejo logo o dia. Tô torcendo pro dia. Que todas essas bases... Só sejam possíveis ser feitas em todos os servidores longe das cidades. Tem servidores tipo o X-Away e outros aí, que eu esqueci o nome. Que você é proibido de criar base nas cidades grandes. Em cidades como o Bubba, eu não sei como é que fica. Cidades não. Lugares como o Bubba, eu não sei como é que fica. Mas eu acho que deveria proibir até mesmo o número de base, cara. Tipo, botar uma base pra cada player até o próximo wipe. Coisas do tipo. Vamos fazer a mochilinha. Fazer umas flechas. E vamos pra treta. Vamos ver se a gente acha arma por aqui. Vamos seguindo. Deixa eu ver se encontra alguma coisa aqui. Flecha. É... Tactical Light. Tem açúcar e tem camisa aqui. Vamos fazer mais pano. Pra mais bandagem. Beleza. E aqui faz uma flecha. Show de bola. Vamos pra direita. E sair da casa. Nossa, caralho, essa base. Atrapalhando. Eu acho que também... Opa! Tiro Liro. Tiro Liro. Dois tiros de sniper na região. Vamos ficar atentos. Eu acho que eles poderiam também tirar... Fazer a opção que nem tem no... Igual o Rust tem. De você ter a base. Mas se você não ficar dando manutenção nela. Ela deteriora e cai. Seria uma forma de ter essas bases todas que estão por aí. Diminuírem. Tem várias soluções na verdade, né cara? Várias soluções. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Ficar ligado que isso não tem player. Não. Só tem lona. Olha o tiro ali. Hello! 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 Pachá! Qual é, velho? E aí, BR, cara? Tranquilo? É andarilho o verdadeiro ou falso aí? Quem é andarilho? Andarilho? Quem não sabe o que é andarilho? Sacanagem. É de verdade? Eu acho que é, cara. Toca aqui. Toca aqui. Toca aqui. Porra, diga aí, andarilho. Beleza, Pachá? Tranquilo? Beleza. E aí, tá jogando... Tá jogando o Survival agora? Tô aqui no Survival, cara. Tô vendo o que que tá de bom aqui. Tá rolando aqui. Já morri pra dois zumbis. Tá tudo normal. O lag continua o mesmo aqui, né? Continua. Não muda nunca. Tomara que melhore, cara. Deu uma melhorada aqui no FPS, mas não sei se mais pra frente vai ficar assim, cara. Vamos ver se... Aqui em Burbas tá beleza. O problema é lá, também. As cidades lá maiores, continua a mesma merda lá. Continua também? Tudo ruim lá, cara? Péssimo, péssimo. E você mora aqui ou tu tá andando pra cá? O que você tá fazendo da vida aqui? Tô fazendo a base lá em cima. Ah, você tá fazendo a base? Você tá fazendo a base lá no morro lá. E tu joga sozinho? Não, tem mais uns três caras comigo aqui, mas eles estão offline agora. Ah, gangue. Tem gangue já. Gangue armada. Aqui dá 12 aqui, ó. Aqui alguém já pegou. Ah, e dá 12, né? Tô ligado. Eu vim aqui justamente pra isso, mas aqui nem... Nem 12, nem pistola, nem machete, nem nada. Ou vai que nasci posto de gasolina, se você acha alguma coisa. Ó, uma gazeirinha aí. Você viu que... Tem uma pistola aí? Não, não tem não, cara. Não tem nada. Acabei de nascer. Nasci cru agora. Corre, bambi. Beleza, cara. Eu tô catando equipamento aqui na frente pra tentar ir lá pra cidade depois. O que é isso aqui? Nada. Nada pra cá. Bom, vamos seguir em frente, galera. Vou lá pra outra casa. Do lado tem um outro posto de gasolina. Aqui não tem munição, não, né? Munição em boba é só ali na oficina ou ali no galpão. Você já foi no galpão? Já, já. Fui no galpão, sim, mas não tem nada, não. Eu vou aqui nessa... Nesse posto aqui, ver se acha alguma coisa. Ó, tem um cara ali. Cuidado, cara! Tá com arma. É teu amigo? É teu amigo? Camarada. Opa, beleza. E aí, cara? Tranquilo? Tô procurando um brasileiro aí que tá foragido na justiça aqui no... É você por acaso, Jonas? É você? Não, tinha um cara falando assim, não. Tem um tal de cara aí de casaco roxo que tá rodando servidor matando um monte de gente. Matando brasileiro, matando... Porra, é você por acaso? Tem um cara em cima da base ali, cara! Jonas, mata ele, Jonas! Mata ele, Jonas! É teu amigo? Ah, que susto. Porra, que susto, cara. Ah, então você é da região. E aí? Magic. Magic. Magistar. Magistar. Não, beleza. Magistar. Magic. 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 Beleza, cara. Eu tô procurando um BR foragido aí, cara. Vocês por acaso estão sabendo de alguma coisa? Do que eu tô falando? É você? Não, é quem é esse BR para mim? Não, é um cara aí que tá... Tá sendo perseguido pela justiça do H111. E... Tem um prêmio de 10-12. 10 shots de gancho pela cabeça dele. Com... 200 balas. Vale a pena? Será que vale a pena, Jonas? Será que vale a pena caçar esse cara? Será que vale a pena caçar esse cara? Ah, vamos. Cadê? Tem alguma pista dele? Tem. Então, me falaram a última vez que viram ele em Bubba, que ele tinha... Opa, tiro. Eita porra. Foi granada, foi granada. Tinha... A última vez que me falaram dele, ele morava em Bubas, ele tinha sniper e casaco roxo. E falaram que era brasileiro. Deve ser o Sphang, deve ser o Sphang. Ah, é? Ele tomou banho. Não, falaram que ele tinha um casaco roxo, uma sniper. E, assim, tipo, não era muito velho, não. E tinha uma calça de esqueleto, bota. Era isso que eu tava falando. Caralho. Eita, se matou. Eita, se matou. Ah, meu Deus. Cadê? Eu não vou mexer. Meu Deus, ajuda. Ah, meu Deus. Calma aí. Eu vou devagar. Eu vou devagar. Eu vou devagar. Vou pegar a loot dele. Peguei. Tô catando aqui. Consegui recuperar pra ele. Meu Deus, cara. O que foi isso, meu irmão? O que foi isso? Molotov, bala. Alguém botou ele e ele pisou, pô. Vacilou. Vacilou, cara. Porra, teu amigo vacilou, cara. Agora ganhei loot. Beleza, meu irmão. Vamos seguir procurando esse brasileiro que tá foragido? Será que era ele? Será que era esse... Será que era esse... Cara, porque botaram uma mina ali e parece que estavam procurando alguém. Será que era ele? Não, não. Porra, que susto, cara. Deve ser. Mas então, Jonas. Então. Tenho seis aqui. Seis. Seis balas. Todas essas balas eu vou enfiar nesse brasileiro foragido que eu quero ganhar mais balas de doze, cara. Os gringuei me prometeram. Ele falou assim, olha só. Se você matar esse brasileiro, eu te dou duzentas balas de doze. Eu falei, não acredito nisso. Tá procurando foragido. Mas então, Jonas. Vem cá. Vê se tu... Você... Ele tava por aqui. Ele falou assim. Ah, o cara tá de Night Vision, casaco roxo, calça de esqueleto, sapato e sniper. E é brasileiro. Tu viu algum cara parecido passando por aqui? E aí, tá onde esse cara? Foi pra onde? Tu viu? Que direção? Foi pra lá? Porra, cara. Não, beleza. Eu vou procurar ele então. Nossa senhora, velho. Muita coincidência de achar vocês aqui. Brasileiro. Justo no lugar onde estavam sendo foragidos. Mas tudo bem. De boa. Não, Jonas. Tá tranquilo, cara. Eu vou... Vamos atrás de player. Vamos atrás de player. Vamos atrás de player. Mas eu tô querendo... Tá bom. Vamos lá então. Vamos lá então, Jonas. Vamos lá, Jonas. Eu tô seguro que... Lone Pine ou o lugar? Que lugar que você acha melhor? Lone Pine é melhor. Lone Pine? Igreja. Então vamos lá. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Não, a igreja sempre tem player, né? É. Não é isso que vocês querem? Nessa igreja... Nessa treta que... Nessa peça que você queria, Jonas? Caralho, já me queipei muito bem aqui. Meu Deus, que delícia, galera. Ó, vamos pra Lone Pine então, que a gente encontra player, encontra coisa pra caramba. Lone Pine. O cara pisou na mina, velho. Que viagem. Jonas, você... Você joga H1Z1 há muito tempo? Tu joga H1Z1 há pouco tempo? Como é que é o esquema aí, teu esquema? Eu jogo... Eu comprei o jogo... Duas mil horas já. Duas mil horas? Caralho, eu tenho 20 minutos. Eu comprei o jogo hoje. É maneiro esse jogo, né? Ah, acho que eu não conheço você. Quem? Conhece quem, cara? Ah, droga. E esse é o canal? Quem? O que você tá falando? Não sei o que você tá falando não, cara. Merda, descobriu. Ah. Droga, eu achando que tava dando bem aqui. Não, beleza. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Eu acho que eu sei o que você tá falando. Eu sou apenas um... Tá achando que o cara é bobo? Eu sou apenas um andarilho, cara. Andando pelo mundo apocalipse. Procurando a minha família. Procurando o foragido. Vamos lá pra cidade, então? É melhor pra cidade? Aqui do lado? Canberry. Oh, caralho. Como é que você apareceu aqui? Eu correndo. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Aqui tem os itens, cara. Toma. Só não vou te dar camisa porque eu sou uma mulher. Se eu tirar camisa, já era, tá? Agora que eu vi que eu tô com bala pra caralho do Magistar aqui. Tô com bala pra cacete, cara. Vamos fazer munição aqui? Me ajuda aqui a fazer munição. Toma aqui, galera. Eu vou dropar 20 em 20 pra cada um. Pega aí 20 cada um. E vamos fazer munição de nossas armas aí. Embala pra caramba, cara. Olha isso. Então, cada um pegou 20 aí que fica mais rápido a produtividade. Vamos nessa casinha aqui ver se tem alguma coisa pra gente fazer. Ficar de olho aqui nos gringueisados, hein? Pô, o Maltóvio agora tá fazendo um fogo bonito, hein? Ah, ficou legal, velho. Aqui não tem, não. Também não. Aqui embaixo, cara. Aqui embaixo, o Orkibank. Na nossa frente aqui. Deixa eu apagar o fogo pra não dar mole. Vamos seguindo. Tá ficando de dia. Tá melhor agora pra se aventurar, hein? Opa, um urso, caralho. Cuidado, hein? Não vai não, meu irmão. Não mexe curso não, porra. Tá maluco, cara? Deixa ele em paz. Bom, chegamos em Cromberry, galera. Agora vamos seguindo lá pra centro da cidade. Pra caçar gringuei. Vamos na igreja. Primeiro. Depois na delegacia, pode ser? Por mim tudo bem. Então, beleza. De repente tem mais sniper lá na igreja. Que eu estava querendo, né? Vou botar sniper na mão. Ficar ligado na região aqui. O FPS cai muito aqui, gente. Caiu pela metade o FPS. Impressionante. Eles tinham que melhorar isso. Urgente. O que é que ele é? Player? Não, é zumbi correndo atrás do outro. É zumbi. Um zumbi que parece player. Tá travando demais a cidade aqui, hein? Nossa senhora. Que loucura aqui. É, é até impossível jogar aqui, velho. É até impossível. Nossa, mãe. Olha o estado do FPS na cidade. É até impossível. Olha isso. O jogo não anda. Ele treme. É impossível, tá. Ele treme. É, tá travando completo aqui. Nossa, que isso, cara. Ah, vamos embora da cidade, cara. Não dá pra ficar aqui. Vamos embora, vamos embora. Nem perder o tempo aqui. Caçar player aqui é impossível. É impossível. Muito provavelmente vamos morrer aqui. É, pois é, cara. Com esse FPS absurdo aqui, não dá. Quanto mais longe da cidade, melhor. Infelizmente, servidor... Todos os servidores tinham que ser proibidos de fazer base na cidade. Porque eu não sei como é que fica isso. Olha isso. Ó, eita caralho. Eita caralho, eita caralho. Onde que é isso? Onde que é isso, cara? Onde que é isso? Ela é de trás? Ela é da entrada? Vamos lá. Vamos por fora aqui que é melhor o FPS. É lá. Não, melhor não. Pior pra caralho. Olha isso. O tanto de base. Ah, eu vou pra cima. Não é por causa das bases, não. Olha a de tocha que tem ali, ó. É por causa dessa tocha. É meu amigo? Isso que tava atrás de você, né? Vamos lá. Vamos na delegacia. Olha a conta de tocha, cara. Olha que ridículo isso. Meu Deus do céu. É isso que tá vagando, cara. Nossa, cara. Não tem a possibilidade de tirar isso, não, né? Não tem como tirar isso, não, né? Que bizarro. Que bizarro. Que dedupe. Só pode. Nossa senhora. Olha isso que é isso, cara. Olha que absurdo. Fizeram um... Uma entrada bonita aqui, né? Pelo menos ficou bonito. Mas, porra, acaba com o jogo isso. Uma tocha acaba com o jogo. Olha isso. Que bizarro. Vamos lutear as cabaninhas aqui? Será que tem alguma coisa? Vamos olhar. Sempre costumando a arma aqui, né? É uma boa. É. Quem tá sem arma aí? Magista não. Tá com arma. Bahia tá com arma. Acho que todos estão armados, né? O outro camarada ali. O Jonas tá sem arma. Falta o Jonas se armar, então. Vamos lá procurar arma aqui pro cara. Eu tenho um cara aqui. Eu tenho um cara aqui na cabana. Um cara aqui na cabana. Um cara aqui na cabana. Pera aí. Se tiver armado... Ele tá armado? Deixa eu ver. Deixa eu chegar e falar com ele. Hello, man. Ai, peladinha, peladinha. Mata não. Mata agora não. Deixa eu falar com o cara aqui. Hello, Stackhouse. Put your hands up. Put your hands up, sir. Press... Fecha o... Ok. Passa your... Passa your AR. Passa your AR. Put on the floor. Everything you have. Everything you have on the floor. Right now. Falei pra eu botar tudo que tem no chão. Your clothes. Your bed. Your cap. Você está me robbing? Yeah, eu estou robbing you. Eu estou robbing you. Put everything on the floor. Vai, galera. Pega aí aí pra vocês aí. Peguei a AR-15. Ok. Eu já tenho aí. Oh! Motherfucker! Put your... Motherfucker! Motherfucker! Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tem outro cara. Tem outro cara. Matei. Danado. Danado. Uau! Quem está atirando? Quem está atirando? Calma aí, cara. Calma aí. Recuperar aqui a vida. Calma aí. Los putos! Los putos de que... Do teu culo. Los putos! Yeah, man. Yeah, man. Thank you. Thank you very much, gringuei. Thank you very much. Opa, 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 opa. Está acontecendo merda aqui. Uau! Nespis. 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 Pis. Pis. Vamos lá, cara. Vamos... Essa parte aqui é sempre da player, né? Impressionante. É. Fazer mais umas balas aqui. Ó, tem uma Magnum no chão aqui, galera. Quem está sem arma aí, ó. Pega a Magnum. Ixi, cara, bugou. Ah, tá. Ih, tem um workbench aqui, cara. Para fazer mais umas balinhas de sniper aqui. Deve ter essa bala, deve ter, né? Deve ter, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá, cara. Vamos dar uma olhada aqui. Ixi, velho, caralho, velho. Você quase me matou, velho. Por que, cara? O tiro pegou você? Dá. Cara, eu atirei. Eu atirei sem mira, velho. Foi mal. Eu atirei. Acertei um tiro sem mira e o outro atirei, velho. Não, não tem. Não tem workbench. Não tem não, né? Puta, vamos ter que achar outro lugar, cara. Tô precisando... Tô precisando fazer... Aqui tem, aqui tem, aqui tem. Essa checkzinha aqui, ó. Beleza. Vou parar aqui. Mais umas balinhas. Fazer umas umas quatro. Cinco. Fazer umas cinco. Aqui depois você vai achar outra arma. Tem R15 também, né, cara? Deixa eu desmantelar logo isso aqui. Pronto. De AK. Ponto 45. Beleza, beleza. Tô com 15 balas. Vambora. Vamos seguindo, galera. Vamos seguindo, que aqui é treta. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL